Nós estamos sempre pensando em você. Não fale palavras tão cruéis. Ó oceano do Amor Divino. Nós estamos ardendo no fogo do amor por você. E apenas nossa ardência só vai se acalmar, e se acalmar com a suavidade do seu rosto de lua. Com o nexar do som da sua flauta, você criou uma trepadeira, assim como uma trepadeira divinha, de uva, você criou uma trepadeira sim de desejo no nosso coração. Não destrua os nossos desejos como um machado das suas palavras ásperas. E aí Radhika, fantasiada de Krishna, sorriu de forma muito suave, acalmando o coração de Krishna, na forma de Radhika, e desargou. E vendo a esperteza de Krishna, que estava vestida como a contrária a Radhika, e Radhika vestida do espertinho em Krishna, as Sakis mergulharam em um oceano de amor, e também em um mar de diversão. E elas próprias se abraçavam constantemente com Krishna, fantasiado de Krishna. Vendo isso, de longe, Vrinda Devi, ficou assim, quase, não fris, ela pensou assim, nossa, a minha vida agora foi exitosa, teve esse. E aí Radha, na forma de Krishna, took Krishna, na forma de Radha, away from the Gopis. E se encontrou com ele, num lugar solitário, para se divertir com ele. E eles deixaram as outras Gopis, pateticamente, chorando para as árvores, até que elas finalmente encontrassem o Radha e Krishna. E isso removeu a tristeza dos seus olhos. Vrinda disse assim, Ei Radha, devolva a flota de muralha. E aí Radhika devolveu a flota para Vrinda, e Vrinda devolveu a flota para Krishna. e Vrinda devolveu a flota para Vrinda Krishna. E pretende to be able to say, Oh, I'm Krishna, not Radha. Oh. Que fingiu assim, em espanto, e falou assim, Ah, eu sou Krishna, e não Radha. Then they assumed again their own form. E eles assumiram a própria forma. E eles se sentaram no Rasa Estadio. E eles se sentaram no Rasa Estadio. Krishna askeda Radhika a riddle. What is alive or not dead? O que que está morto, o que que está vivo, embora que esteja morto? And lovingly, I chant the three worlds. E amavemente encanto os três mundos. And living in the body of nine gates, like an embodied soul. E que vive dentro de um lugar que tem nove portões com uma alma com florificada. Radha came in and said, Oh, Hari, it is your flute. E aí Radha disse, Ah, Hari, é a sua flota. A sua flota torquinha, com os nove buraquinhos. We don't join the nectar of your lips at its payment, when you give it to him. Desfruta do nectar dos seus lábios de lotos, como um pagamento pelo toque, como um te tocávam. Then they started to speak so many amazing riddles. E aí eles começaram a brincar, fazer charadas, um com o outro. No, in the mood of, you know, like, you know, corbered flirt. No espírito de um flete oculto. Because this is what's happening in Vrindavan. This is the mood of Vrindavan. Porque esse é o mood de Vrindavan, não é isso que acontece lá. No, Krishna and Radhika are the eternally Kishore and Kishori, young adolescent. Krishna and Radhika are eternally Kishore and Kishore, adolescentes jovens. And we know here in this world adolescents when they reach puberty. A gente sabe que os adolescentes, quando eles chegam à puberdade nesse mundo, they are attracted without knowing why towards the opposite gender. Eles se sentem atraídos pelo sexo-corpo sem nem saber porquê. But, when the young adolescents are not experts yet, not clear what's going on. But, when they are very joven even, they are not proficient, they don't know how to do it, they don't know what's going on. They don't know the attraction is mixed with no opposite feeling. So, a atração se mistura com o sentimento de inimizade. Os meninos se atraem pelas meninas, but they don't know that they want to hurt them and kiss them. But, they don't know that they want to abraçá-las and beijá-las. So, they run after them and they pull their hair or they make some joke. Daí, eles correm atrás delas e puxam o cabelo delas, fazem uma piada. But, they make some no, they make the stick, but the hawk she's in love with this one. E aí, eles ficam assim, mexendo com elas, falando assim, convocando, falando assim, ela tá apaixonada por eles. And the girls, the same thing. E as meninas, a mesma coisa. No, they're attracted to the boys, but at the same time it's mixed with, no, contrary. Elas também se atraem pelos meninos, só que ao mesmo tempo elas sentem assim, uma contrariedade. Both attracted to each other, but in the middle there is, no, contrary mood. ambos se atraem, mas no meio dessa atração tem um sentimento de oposição pelo outro. The girls, they want to go with the boys. As meninas querem ir com os meninos. But something is preventing them. Mas algo faz com que elas não vão. So they also make you, ah, what's your mom, what would you think you are? Elas ficam falando, ah, quem você acha que você é? We know this in this world. Isso acontece aqui. So this is just a reflection of what's happening in the spiritual world. This is the reality, this is the shadow. Because in the spiritual world, this is what's going on constantly in Brindana. And they constantly are making this job with like, no, in your endos. You cannot know on one level and meaning from another level. I was thinking maybe we can speak something about Harinam at the time. I was going to talk about Harinam at the time. about Harinam at the time. I was going to talk about Harinam at the time. I was going to We spoke two words of it in some of the greats. That Mahaprabhu's speciality is that he is teaching how to get a subject through the mouth of different devotions. Now we are we were speaking of before of Ramananda Sambha. And there, particularly through the mouth of Ramananda road, Harinam is teaching the whole world all about the medals of love from top to bottom. Nouramananda Sambha Através dos lábios de Ramananda Rai Ele ensina a todos sobre tudo a respeito das boçuras do amor divino desde o começo até o nível mais profundo e mais complexo. From Varnashram Dharma to Radhika Mahabharma. Então ele vai desde o Varnashram Dharma até o Mahabharma mais elevado de Sirmathiraya. So the variety of approach of Krishna and of God. Então ele explica todas as diferenças da abordagem a Krishna e todos os tipos de amor por Krishna. But through the mouth of Haridat Thakur Mahabharma taught the full glory of the Holy. Mas através dos magos de Haridat Thakur Mahabharma ensinou sobre todas as glórias dos santos nós. So one day after taking his bath in the ocean Mahabharma came to see Haridat Thakur in Siddha Bakula as was his custom. And that in a very blissful moment he asked Haridat Oh Haridat please tell me how can the jiva be delivered? So in great humility Haridat grabs the feet of Mahabharma crying Oh who can understand your lila? His body was shivering in ecstasy and crying tears of love Oh Lord your lila is very deep I have nothing absolutely nothing I have nothing your lotus feet are my only possession why have you asked this question to such a magnifique person as a self? What will be the result? You are Krishna himself which come down to Navadripa to deliver the jivas of Kali Yuga. You have manifested your lilas misericordiosamente in Navadripa to deliver the jiva 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 in Navadripa. ... He V Sacre You existoki ... ... ... ... ... ... ... ... ... Nem eu posso compreendê-lo e favoreá-lo. Você é o Sol espiritual. Eu sou só uma partícula desse Sol. Você é o Senhor. Eu sou seu servo eterno. E o néctar do seu pai de loja é minha única riqueza. E todas as minhas esperanças repousam no néctar do seu santo nome. Como eu sou uma pessoa tão baixa, como eu posso saber o que dizer? Ainda assim eu devo obedecer a sua ordem. Então, o que quer que saia da minha boca, eu vou apresentar para você alegremente. E aí ele começa a falar de Krishna e das energias de Krishna. Shri Krishna é a pessoa totalmente independente. Ele tem a liberdade para agir de acordo com o seu desejo. Ele é um sem que haja outro como ele. Mas ao mesmo tempo, ele está sempre acompanhado das suas energias. E as suas energias nunca são independentes dele. Pelo contrário, elas são sempre intimamente conectadas com ele. Elas nunca podem ser independentes. Krishna pode ser chamado de Vibhu. Não, omnipotente. Que significa aquele que tem todas as energias. E a manifestação das suas energias pode ser chamada de Vibhu. Então, ele é Vibhu e Vibhu. Então, ele é Vibhu, as energias, Vibhu. Vibhu significa a manifestação das energias de Vibhu. Então, o Vibhu significa a manifestação das energias de Vibhu. Então, é através dessas energias, as Vibhavas do Vibhu, que a presença do Senhor pode ser percebida. Ele explica que as manifestações das energias de Krishna são de três tipos. Chitvevhav, Achitvevhav e Jiva. Chitvevhav significa Krishna above, above everything transcendental. Chitvevhav é a morada de Krishna e tudo aquilo que é transcendental. Não só o nome de Krishna, mas a forma de Krishna, as qualidades, os passatentos, tudo isso é a manifestação de Chitvevhav. E o Vibhu também é a manifestação das energias de Vibhav. Então, todos esses elementos, eles são chamados de Vibhav. Eles são intimamente relacionados com Krishna.